Tem três processos, 48.558, 99, 2012, 94. Reajuste da referencial de 2013 da Cooperativa de Eletrificação Rural da Região de Promissão Limitada. Diretor-relator, doutor André Pepitone. A SERP, que é a Cooperativa de Eletrificação Rural de Promissão, está sediada em São José do Rio Preto, atende 1.316 unidades consumidoras, o que lhe proporciona uma receita anual da ordem de R$ 5.500.000. Assinou com a União o contrato de permissão número 7, 2008, e esse contrato definiu 15 de abril de cada ano como a data de processamento das tarifas. Então, nós tivemos todo aquele processo de definição das regras das tarifas das permissionárias, e uma vez consolidado esse resultado, como estabelecido na, ou seja, definida a metodologia do primeiro ciclo na Resolução 537 e aperfeiçoada na Resolução 555, a diretoria da ANEL homologou a primeira revisão tarifária da SERP com reposicionamento de menos R$ 10,79. Considerando a homologação do resultado da revisão tarifária, a SRE elaborou a nota técnica 67, 19 de março, em que processou o reajuste tarifário da permissionária ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de reajuste tarifário da cooperativa SERP. O fundamento legal está no artigo 29,5 da lei 8987 e no artigo 3º,18 da lei 9.427. A procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sob aspectos de legalidade. Entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Senhores diretores, o reajuste anual médio da SERP aplicado sobre as tarifas homologadas na revisão é de menos 12,51%. Temos uma parte relativa ao cálculo econômico de menos 10,05% e a UNACO relativa ao componente financeiro de menos 2,46%. O reajuste foi apurado considerando as condições vigentes em abril de 2013 e reflete a atualização dos itens de custa permissionária. A tabela 1 apresenta o efeito tarifário. Tanto na alta, na baixa e como o efeito médio geral é de menos 13,57%. Esse é o sinal para o consumidor. Em conformidade com o disposto na resolução 471-2011, no atual reajuste não houve abertura tarifária, seguindo as regras do PRORET, e isso deve ocorrer somente no reajuste tarifário de 2014. Lembre que o que se processa aqui é o reajuste tarifário de 2013, com efeitos retroativos, claro. E sobre os fatores considerados no reajuste, a tabela 2 apresenta os itens de custo. Nós temos aqui uns encargos ultraliais contribuindo com menos 14%, sobretudo pela CCC, que deixa de ser arrecadada, menos 7%, a CDE menos 4% e a RGR menos 3%. Sobre o IRT econômico, nós temos que os itens de custo da parcela A foram obtidos aplicando sobre a receita anual apurada as participações percentuais desses custos. Então, na parcela A, que apresenta uma participação de 25% nos custos da permissionária, e essa redução responde por menos 3,50% de um total de menos 10,05%, que compõe o reajuste acerto. E os principais fatores aqui, como já apontei, é a questão da CDE, que decorreu do decréscimo do valor unitário da cota desse encargo estabelecido na resolução homologatória 1.409. Então, no caso, foi com menos 4%. A CCC, com menos 7,60% e a RGR, com menos 3,15%, respectivamente, decorreu da publicação da Lei nº 12.783. E, desse modo, para a publicação do resultado de rádio tarifário, não foi considerada a cobertura tarifária para esses encargos, dado que a permissionária se desobrigou deles. Do que diz respeito à parcela B, ela responde por 74,47% da receita econômica da permissionária. E, ao considerar a parcela B da CEPRA, ela tem participação expressiva na receita da permissionária. O incremento desses curtos respondeu por 3,46%, de um total de menos 10,05%. O componente financeiro foi considerado um total de menos 2,47%, o que resultou no percentual final de menos 12,51%. Nós temos o gráfico 2, abaixo do parágrafo 25, que chama a atenção para o custo da distribuição. No caso dessa permissionária, vai responder por 61,2% da tarifa, energia 15%, transmissão 1,1% e encargos setoriais 4,9%. E sobre o efeito do ERT de 2003 nos processos futuros, temos que o componente financeiro decorrente do atraso na aplicação das tarifas definidas no processo de reajuste de 2013 será apurado e atualizado pelo IPCA para ser repassado as tarifas até a revisão periódica relativa ao terceiro ciclo. A decisão quanto ao valor a ser considerada será tomada em cada processo tarifário subsequente. Assim, senhores diretores, diante do expulso do que consta no processo 48.500.0058.99.200.94, voto pela aprovação de eleição homologatória como a minuta anexa com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual de menos 12,51% a ser aplicado às tarifas da SERPRO a partir de 15 de abril de 2013, de forma retroativa, que representa o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 13,57%. Fixar a tarifa de suprimento com a CPFL paulista, estabelecer os componentes financeiros decorrentes do atraso e determinar o reexame das informações de faturamento dos consumidores livres da permissionária em processos tarifários subsequentes para oferecer se há correções a serem procedidas no cálculo do subsídio financeiro, turst de cliente livre, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmico, a editoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual da cooperativa de eletroficação rural da região de Promissão, com efeito a partir de 15 de abril de 2013, que representa o efeito a ser percebido pelo consumidor de menos 13,57%. Também fixar as tarifas de suprimento da supridora Companhia Paulista de Força e Lúcia, PFL Paulista. Estabelecer que o componente financeiro decorrente do atraso na homologação do reajuste tarifário deverá ser repassado às tarifas conforme a resolução 471-2011 e determinar o reexame das informações de faturamento dos consumidores livres da permissionária em processos tarifários subsequentes para oferecer se há correções a serem procedidas no cálculo dos subsídios financeiros de cliente livre no período de novembro de 2010 a dezembro de 2011. Próximo item.